Olha o rebugado, onde é que tá? Só de camper. Tem uns caras aqui embaixo, rebugado. Pô, os caras não vai nem sair no prédio, mano. Vai não, mano. Deitei um lá fora, deitei um lá fora. Ah, os caras vai reviver, ele. Ai, caralho, aqui embaixo, aqui embaixo. Nossa, eu nunca ia imaginar que um cara tava aqui embaixo, viado. Nossa, as falhas. Tem que ser corrigida. Tá no banheiro, tá no banheiro. Vai pelo lado, vai pelo outro. Isso, vai, 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 vai. Tá aí, calma, calma, calma. Porra, caralho, cara, que susto. Achei que ele ia matar, não, mano. Só eu que sinto, eu sinto o maior pesão por esse cara, mano. Ah, eu sinto também, ele tem uma cara meio atraente. Mas o pinto dele é uma delícia. Eu acho que ele deixou o pinto dele com... Com água da mangueirinha chovendo. Ô, mano, tu já fez isso? Você já apertou, já apertou assim, tipo, deixou um maior tempão assim, pra ver se estourava assim. Aí, mano, você tem que ver que quando eu era criança, quando eu era criança, tipo assim, na base dos 14 anos, eu tinha um colega que ele enfiava uma mangueirinha de água no cu, viado. Só que, tipo, ele enchia aquela porra de água. Ele enchia o bagulho de água, mano, é diferente. É muito engraçado. Aí ele virava, ele virava o cu na direção da gente, começava a jogar água com o boss e a porra toda. Eu juro por Deus que é verdade, eu não tô mentindo, velho. Cara, ele era foda, velho, na moral. Você não tem coragem na tua. Eu não tinha coragem, não. Eu vou ser sincero, eu tinha vontade de fazer, mas não tinha coragem, não. Que loucura. Isso é louco, tio, imagina. Vai que a água não sai depois. E troca-troca, né? Não, troca-troca. Quando eu era criança, tinha uns moleques que passavam a fazer troca-troca. Falava assim, pô, tu me dá e depois eu te dou, entendeu? Ficava desse jeito, ficava nessa. Aí tinha um que comia e depois matava a vontade dele e depois não queria dar pro cara mais. Aí é mancada. Ai, meu Deus do céu, mancada, mancadosa. Eita, cuzão. Você tá da piroca, tó? É, ué. Vem, filhote. Nossa, eu caí no Kepka, mano. É, ele tava aqui em cima. Nossa, Gil, você morreu pro Kepka, agora que eu vi. Agora que eu prestei atenção. O Kepka é humilhação, mano. Tem um cara aqui, mano. Tô só esperando ele. É, o Kepka tá aí mesmo. Eu dei um tiro nele. Olá, Marilene. Boa, mano. É, eu sou cagão de vez em quando. Vem, 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 vem. Pelo amor de Deus, só logo. Ah, no pote. Ai, eu não tenho esse costume de apertar o triângulo pra pegar a pistolinha logo. Que merda, hein? Deixa eu assistir esse, mano. Esse cara é mito, mano. Na moral, esse cara é mito. Fala pra ele que eu tô falando que ele é mito. Ele tá multado. A pare, tá, gente? Pra quem não tá entendendo. Porque ele tá com eco comigo. Fala aí, o Igor. O Igor, o BMX falou que tu é mito. O Igor falou que tu é mito, hein? E morreu. Nossa! Já não é mais mito. Morreu pra Frosch, viado. Isso que dá andar de costas. Já não é mais mito. Morreu pra Frosch, não é mito, não, cara. Pior é pro Kept, ó. Não é mito, não. E pro Kept é pior, né? Pro Kept é pior, viado. Ó, ele tá deitado na porta principal. Ô, Rebugados. Vem aqui, vem aqui, Rebugados. Na porta principal. Aí, ó. Ele tá deitado aqui, ó. Isso, garoto. Boa. Nossa, olha essa calma, moleque. Eu sou muito calzouro. Calzouro. Essa palavra não existe. Eu acabei de inventar, beleza? Nossa, tomou no pote, Gilson. Caralho, eu vi. Eu vi isso, maluco. Nossa, viado. Ó o Gil, isso aqui, morto. Oi, Gil. Te pegue, te pegue, te pegue, meu Gil. Eita, cuzão. Já vi, já vi, já vi. Calma. Pelo amor de Deus. Muita calma nessa hora que eu vou levantar só dando dosada violenta. Quer ver? Quer ver? Quer ver? Opa, Filson. Deixa eu invadir com o Filson. Calma, Léo. Calma, Léo. Calma. Fudeu. Agora eu morro. Ai, cuzão. Tem quantos? Tem três? Vamos lá, Marilene. Ah! Eu falei que era dosada violenta, viu, né? Nossa, olha eu aqui, mirando mil vezes na câmera. E alguém vai de primeira. Pum. Vira esse escudo pra lá, animal. Tomar um na bunda aí, tu vai ver. Por que que eu fiz isso, eu não sei. Ai, meu Deus, corre. Ô Gil, tem um cara aqui, pelo amor de Deus, ajuda. Eu vou devagarzinho. Opa, esse é meu, hein. Esse é meu, hein. Esse é meu, hein. Deixa eu tentar matar mesmo esses esses. Calma aí, calma aí. Deixa eu matar, pelo amor de Deus. Onde é que ele tá? Pelo amor de Deus. Pega, pega, pega. Ele tá no objetivo. Meu Deus, corre. O objetivo é onde? É onde? É em cima? Tô indo. Tô indo. Calma, 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 calma. É indo, 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 indo. Pera aí, jogaram a fumaça feio. Tô pedendo aqui, calma aí. Deixa eu tentar pegar ele. Deixa eu tentar pegar ele. Deixa eu tentar pegar ele. Ah, fila da puta, quem matou? Gil, vou te matar, seu arrombado. Eu vou atirar em você, desgraçado. Mentira, morria. Nossa, era só você esconder seu animal. Alguém já custou a bunda e já tirou a mão? Tô, né? É? Que viagem é essa, velho? Ih, rebaixa de novo. Os caras é muito lixo, mano. Caralho. Quando você dá uma cagada, você limpa o rabo. Você dá uma olhadinha no papel ou não? Eu olho, cara, é sempre. É engraçado que quando o cocô fica... Quando você caga mole e você dá aquela rebocada no vaso, assim, na bordinha, aí você pega o pinto e fica mirando ali, mijando pra tentar tirar aquele negócio. Fazer esse em outro lugar. Eu faço isso. Fazer esse... Ai, meu Deus. Eu nem botei as câmeras show aqui no lugar. Morri. Nossa. Recruta, viado. Caralho, viado. Esse maluco é hack. Não. Olha como esse cara me matou, mano. Nossa, você tem que ver como esse cara me matou. Caralho. Vai, Jus. Corre, Jus. Corre, Jus. Espera pra que te quer. Zé. Se tu falou Zé é uma impressão minha. Eu falei Zé. Aí eu tomo. Tomou um soco. Porra, quem dera se eu entrasse e faz essa kill do que o maluco fez, maluco. Na moral. Ai, corre. Corre, filho da puta. Ai, eu fui carregado. Ah, porra. Eu peguei esse cara na faquinha, Jus. Ô, Jus. Ah, Jus. Você vacilão, cara. Tava doido pra pegar o cara na faquinha aqui. Quer ver eu chegando atrás do cara? Todo feliz da vida. Eu vou pegar o cara na faquinha. Porra, abrindo uma perereca gigante aqui, maluco. Desgraçado. O cara da Valkyrie é o bichão doido. Na moral, ele trocou uma câmera aqui dentro do mato, mané. Opa, termite. Entra aí. Entra aí. Não, eu sei, eu sei, eu sei. Calma, calma, calma. Deixa ele entrar. Deixa ele entrar que ele vai tomar no pote. Um a menos. Porra, um só? Olha essa câmera, pelo amor de Deus. Ah! Corre! Corre, cuzão. As pernas travou, viagem. Ô, tem uma metrana do Tachanka aqui. Não dá quem quebrar, porra. Aparece pra quebrar. Caralho, viado. Pô, mas tava atrás. Como é que eu ia pegar ele também por trás? O cara quer revanche de novo? Vamos dar revanche pra ele de novo. Ô, 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 ô. Cinco estrelas, parece a partida maravilhosa. É rank disso aqui? É rank. É clã? Ferrou, mano. Ixi, nossa, amanhã os caras. Eba, vou pegar o Moro 4. Por que vocês não vazaram isso, mano? Bazar por quê, meu amor? Corre dos caras, mano? Vamos ganhar. Deus tá com nada, gente. Posso prescindir o perigo e o caos. Ninguém agora vai me amedrontar. Com a minha mente vou a mil lugares. Imaginação me dá forças pra voar. Sonhos desejamos alcançar. Ser alguém com um poder maior que você já tem. Para com essa porra aí, meu irmão. Ô, esse cara riu o show aqui atrás, mano. Esse cara tá dentro do objetivo já. É? Sério? Eu tô entendendo, gente. Errou! Errou! Nossa, viado. Calma, fica quieto. Nossa, se ele varar essa parede já era, viado. Não tem como varar, não. Puta que pariu. Varou, falei que dava pra varar. Não, mas era essa que ele varou. Essa daí mesmo. Que eu tava falando que dava pra varar. Cara, tá todo mundo lá fora, viado. Fudeu, moleque. Fudeu, não, cinco. Fica quieto aqui. Vai que as ruxas estão em cima de mim. Ó, tá vindo alguém. Cala a boca. Tenta aí. Igor, tem que cair no objetivo. Não deve ter ninguém. Pô, mas tava rolando uns passos aqui. Aqui mesmo. Vou matar alguém. Entra, cacete. Nossa, eu sabia que ele ia dar a volta. Eu sabia que ele ia fazer isso, cara. Eu já tava esperando ele fazer isso. Mas se eu viro pra um lado, um ele ia me matar, entendeu? Se eu viro pra aquele lá, ele me matar e o outro ia me matar também. Mas não tinha jeito, né? Você entendeu? Entendi, entendi, entendi. Caralho, viado. Derrubei a Ashe, derrubei a Ashe. Morri. Matou, você matou. Ah, eu matei? Poxa, a gente vai ganhar uma partida mesmo? Eu escutei, eu escutei barulho do... Ali, é ele, ali. Ai, meu Deus, corre. Que medo desses caras, viado. Na moral. É o... Como é que chama aquele viado? Pulse. Derrubei, derrubei. É meu. É meu. O que é? O que é? Meu Deus, que o que é? Tô viado. Ah, isso que dá que ele matar os outros na faquinha, tá vendo? Olha meu corpo aí, todo estichado, coitado. Olha o corpo dos viado aí que eu matei. Toma, púrpura, seu otário. Na moral, eu vou ficar lá na entrada, naquele buraco lá esperando eles entrarem. Calma aí, mano. Ah, desgraça, velho. Nossa, velho, vai tomar no cu. O cara deitou, mano. O cara tá de recruta de 12, viado. O recruta tem 12, cara? Eu não sabia, não. Eu não sabia. Ô, Gil, eu sou atrás de você, pelo amor de Deus. Cuidado, filho. Tá na garagem, é isso, garoto. Tá na garagem. Ai, meu Deus. Ah, vai, Gil. Ah, morreu, Gil. Aliados eliminados.